Ninguém me pediu, mas eu vou te contar 10 fatos sobre mim dentro desse mercado do turismo, tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi, e é como eu sempre digo, quer turismo, então toma turismo! É com esta blusa de esgotada, mentalmente, fisicamente, racionalmente, todos os momentos possíveis dessa vida, que eu faço esse vídeo pra você, que tá aí, de repente chegou aqui, que de repente já me segue no meu Instagram, que tá aqui embaixo, já conhece um pouquinho, mas se você é novo aqui nesse canal, de repente você não conhece um pouco sobre a minha história, e talvez você que já acompanha o meu trabalho, também tem coisas aqui que você ainda não sabe, então tá pronto? 10 fatos sobre mim dentro desse mercado do turismo, que talvez você vai gostar, e também pode te dar alguns insights do que você pode trabalhar dentro do mercado, vamos lá? Primeiro fato sobre mim, eu já tive um blog de viagens, quem me acompanha aqui sabe, eu já falei sobre isso em algum outro vídeo aqui nesse canal, falando sobre a minha jornada no mercado, que eu tive um blog de viagens chamado Gabi pelo Mundo, inclusive ele ainda está no ar, eu não escrevo mais nele, porque eu não tenho mais tempo, né produção? Mas se você quiser dar uma bisoiada lá, você vai encontrar minhas viagens pra Europa, minhas viagens aqui pro Brasil também, Argentina, tem muito post legal lá, e que você ainda pode utilizar, se um dia você for conhecer esses lugares que eu já conheci. Então o nome do blog é Gabi pelo Mundo, e foi justamente por conta desse blog que eu comecei a trabalhar com o turismo. Segundo fato sobre mim, eu me tornei guia de turismo por conta de outra guia de turismo. Não me diga! Pois é, então, como eu já tinha um blog, eu precisava escrever um post pro meu blog, e aí eu vi lá no falecido Peixe Urbano, quem lembra de Peixe Urbano, tinha uma promoção pra conhecer a cidade de Niterói. Eu comprei e falei, bom, vou produzir conteúdo sobre Niterói, e aí durante esse tour, né, esse city tour em Niterói, eu conheci a guia Elvira Menezes, e eu fui perguntar pra ela como é que fazia pra ser guia, pra ser, né, trabalhar como ela tava fazendo. E ela falou, ó, você tem que fazer um curso técnico, pá 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 pá, eis que comecei um curso técnico de guia de turismo, e cá estou eu, seis anos depois, como guia de turismo credenciada, dona de agência de viagens e tudo mais. Então, foi por conta de uma guia de turismo que eu me tornei guia de turismo. Eu já estagiei numa agência de turismo, aquela agência tradicionalzona, bem ali em Copacabana, que vende o quê? Cristo, pão de açúcar, tudo que eu odeio. Se você já viu esse vídeo aqui em cima, que fala, eu odeio turismo de massa, você vai entender o que eu estou falando. Mas estágio, né, amores? Boletos tem aí, tem que pagar. Mas foi bom, foi bom ter trabalhado naquela agência, porque foi lá que eu entendi que as agências de turismo tradicional ainda não estavam trabalhando com roteiros alternativos. E foi aí que eu entendi a potência do turismo afro, né, do tur afro referenciado, e foi quando eu até sugeri para o dono dessa mesma agência, Nossa, por que a gente não coloca aqui um tur chamado Pequena África? E fiz uma visita técnica essa semana, e nossa, é muito legal, histórias bem bacanas. Sabe o que ele falou para mim? Gabriela, ninguém quer saber disso, ninguém quer saber dessa história. Hum, acho que ele estava bem errado, hein, porque inclusive eu hoje sou uma das que tem essa experiência da Pequena África presencial e online, uma das mais bem avaliadas no Airbnb. Quer dizer, alguém estava errado, e esse alguém não era eu. Eu já trabalhei no Rock in Rio, meu Deus, que bons tempos, né, quando a gente tinha um negócio de um evento, um negócio de uma aglomeração. É, foi maravilhoso. O ano foi 2015, o mesmo ano que eu estagiei na agência, inclusive, e o mesmo ano que eu estava fazendo o curso técnico de guia de turismo, que está aqui em cima, lá no Senac. E foi muito legal, porque trabalhar na produção do Rock in Rio, eu consegui ver uma outra possibilidade que o turismo também pode trazer para você, que é trabalhar na área de eventos. Então, no Rock in Rio, eu trabalhei na área de credenciamento. Então, eu recebia o documento de todo mundo, credenciava a galera toda, que foi, inclusive, Anitta, Ludmilla. Essa galera aí, passou aqui por mim, nas minhas mãozinhas, entendeu? Eu vi a identidade de Larissa na minha mão, gente. Olha aí. Não só como convidada, porque naquela época a Anitta não cantou no Rock in Rio, mas foi convidada, né, era artista. Assim como tantas outras bandas. Na época foi Sam Smith, Rihanna, Maron Five. E foi uma galera muito bacana, e foi legal demais ter trabalhado lá no Rock in Rio. Eu aprendi muito, a equipe era incrível, e era uma vibe muito boa também de trabalhar no Rock in Rio. Por conta de ter trabalhado no Rock in Rio, eu o quê? Trabalhei nas Olimpíadas. Por ter trabalhado na área de credenciamento no Rock in Rio em 2015, quando chegou em 2016 para as Olimpíadas do Rio, me convidaram para trabalhar também na área de credenciamento, que foi maravilhoso. Vou te dizer aqui que eu trabalhei lá de março a outubro, numa média de salário de 4 mil reais. Olha que bacana, pertinho da minha casa, porque a gente ficava no Maracanã, e trabalhei também com credenciamento, com uma equipe incrível também. Credenciei muita gente bacana, todos os jogadores, todo mundo que precisava passar pelo Maracanã, passava pelas nossas mãos. Foi muito legal. E ter visto isso de perto, as cerimônias de abertura e encerramento, que ficava ali no Maracanã também, era uma coisa muito interessante, muito legal. E eu viver isso de perto me deu mais vontade ainda de trabalhar nessa área de turismo e continuar ali. Bom, se você não sabe, eu tenho uma agência de turismo, é a Somais Carioca, que inclusive, não sei se você sabe a história da Somais Carioca, mas ela nasceu dentro de sala de aula do curso técnico de guia de turismo do SENAC. Então, lá em 2015, enquanto a gente estava fazendo o curso, eu era representante de turma na época, e eu levantei essa bola. Gente, vamos criar um projeto aqui, de repente fazer alguma coisa de roteiros diferentes no Rio de Janeiro. Isso deu tão certo que virou um projeto, depois que a gente se formou com as nossas credenciais, e depois virou uma empresa, tanto é que hoje é uma empresa, uma sociedade limitada, com duas sócias, que é a Renata Vaz, que ela é minha amiga, que também era desse mesmo curso, da minha sala. E a empresa é muito legal, tem vários roteiros alternativos. Eu tenho muito orgulho de ser uma das sócias da Somais Carioca hoje em dia. Eu já apareci em comercial. Olha, Brasil! Eu já fui, eu já apareci comercial. Não só o comercial do SENAC, que o SENAC me convidou para participar de um comercial da própria instituição. Oi. Oi. Você se formou o Guia de Turismo aqui no SENAC, né? Foi, foi sim. A gente sabe por que mora aqui do lado. Não sempre via você chegar. Não, mas agora a gente não quer conhecer o Rio, não. A gente quer conhecer você. Ah, eu me formei aqui no SENAC mesmo, no curso de Guia de Turismo. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem esse comercial também. E vou deixar aqui na descrição o link também para vocês verem o comercial do SENAC. Já apareci no comercial da Shell. Shell é esse do posto de gasolina. Talvez vocês estejam vendo a minha carinha por aí e nem se ligaram. Eu sou uma das meninas que fica assim, eu tiro a máscara, não sei o que, todas essas coisas. Sou eu, sou eu, é tudo eu, né? E eu vou deixar aqui um link também aqui na descrição para vocês verem o making of desse comercial da Shell, que inclusive vai contar a minha história e a minha relação com a pequena África. Agora, no mês de junho, no final de junho, vocês vão poder ver esse comercial completinho. É um filme de três minutos contando da minha história, falando. Ficou muito bonito o filme, eu realmente espero que vocês gostem. É claro que se você me segue lá no Instagram, você já sabia dessa informação, né? Eu já participei da Ana Maria Braga, do programa Mais Você. Gente, que dia, Brasil! Foi uma entrevista que eles fizeram falando sobre turismo virtual. Foi muito legal, eu falei com a repórter do Mais Você. Foi bem bacana, eu consegui contar, falar um pouquinho da pequena África. Esse dia foi louco, foi muito legal, muito incrível. E, cara, quando essas coisas acontecem, é realmente a confirmação de que você está indo no caminho certo, né? Quando você tem um reconhecimento da mídia, do jornal impresso ou da mídia televisionada, por exemplo, ou da própria internet, significa que você está indo bem. Você está fazendo aquilo da melhor forma que você consegue fazer e as pessoas estão entendendo a sua mensagem. É verdade. Então, ter participado tanto dos comerciais quanto do programa da Ana Maria Braga foi muito legal e um baita de um reconhecimento também. Eu já palestrei no TEDx. Se você não sabe o que é o TEDx, o TEDx, ele vem do TED, né? Que é uma organização onde vários empreendedores lá atrás se juntaram para compartilhar o conhecimento. Tanto é que o lema deles é ideias que merecem ser compartilhadas. E aí, eles começaram a entender que o TED, que acontecia também de forma presencial somente nos Estados Unidos, eles começaram a fazer ramificações e criaram o TEDx, onde várias instituições, vários lugares, conseguem desenvolver palestras também no formato do TED em outros lugares. E lá em 2019, em Petrópolis, teve o TEDx Petrópolis. Eles me convidaram por conta do trabalho que eu faço com a Somais Carioca e tudo mais. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês e vou deixar um card aqui em cima também para vocês acessarem a palestra na íntegra. Foi muito legal que eu falei sobre turismo interno. Já falei sobre turismo interno aqui no canal também. Mas essa palestra vai ficar no meu coração, porque palestrar em um TEDx não é fácil e são as melhores pessoas com as melhores ideias no ramo que elas estão desenvolvendo. Então, foi muito bacana ter participado do TEDx. Eu já viajei de graça para os Estados Unidos. Segura essa, Brasil! Aqui no canal também tem um vídeo onde eu explico por que eu viajei de graça para os Estados Unidos, especificamente para a região de São Francisco, ali no Vale do Silício, onde várias empresas nasceram, como o Airbnb. Sim, o Airbnb nasce aí na região de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Moto! Sempre assim, na hora do vídeo, passa uma moto. Obrigada, Brasil! E aí, nessa região de São Francisco, foi muito bacana, porque na época, e aí foi em 2019, se eu não me engano, 2018, setembro de 2018 mais ou menos, o Airbnb, por ver que a minha experiência da Pequena África estava indo super bem, me convidou para falar lá, dar tipo uma entrevista no próprio, na sede do Airbnb, em São Francisco, para falar um pouquinho mais da minha história aqui de Brasil, né? Como que eu, como anfitriã dessa experiência, estava indo tão bem. E foi muito legal, porque do mundo inteiro, de todos os anfitriões, foi selecionada eu e a Silvia, que é uma anfitriã lá da Itália, em Roma, que ela faz uma experiência de fazer massa, né? Macarrão ali e comer depois. Então, foi muito bacana conhecer a sede do Airbnb, ter essa oportunidade de viajar para lá com tudo pago. Foi maravilhoso! Fica a dica, e tem vídeo aqui no canal falando dessa viagem também. Se eu fosse você, eu assisti a playlist lá, Gabi viaja Estados Unidos, tem várias viagens minhas, não só para São Francisco, mas também tem para Chicago, dentre outros lugares que foram legais de conhecer nos Estados Unidos também. E um fato último, mas não menos importante, que esse é para você que acha que está muito velho para mudar de área, que está muito velha para mudar de carreira ou para começar a empreender, eu comecei a empreender no mercado de turismo e entender esse mercado, estudar mais sobre o mercado com 30 anos. Gente, não parece, mas eu tenho o quê? 36. A carinha. A carinha é de 25. Mas eu tenho 36 anos e eu estou muito feliz de ter conseguido fazer essa migração de área para o mercado de turismo. E não tem essa de idade, não tem essa que, ai, eu estou muito velho para isso, não dá mais tempo. Não cai nessa, é uma cilada, Bino, tá bom? É uma cilada, Bino. E você pode sim, você consegue desenvolver coisas novas, aprender coisas novas, independente da idade que você tenha. Então, eu espero que você tenha gostado de me conhecer um pouquinho melhor aqui com esse vídeo de 10 coisas sobre mim dentro desse mercado de turismo. e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo para você e tchau, tchau!